Olá, eu sou o Oscar Júnior, juiz eleitoral, e hoje estou aqui para tratar com você a respeito do seguinte tema. No dia da votação, posso comparecer usando a camisa do candidato de preferência? Essa tem sido uma das questões de maior incidência das últimas semanas, que tem sido apresentada no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, no YouTube, dentre outras mídias sociais. E hoje nós vamos respondê-la. Afinal de contas, é permitido ou proibido o eleitor comparecer no dia de votação à sessão usando, vestindo a camisa do seu candidato de preferência? É permitido. Sim, eleitor, você pode comparecer à sessão de votação usando a camiseta do seu candidato de preferência. Todavia, deve fazer isso por iniciativa própria, de forma individual, silenciosa e ordeira, para não caracterizar propaganda indevida no dia da votação. Após o tempo de permanência na fila e votação, você deve se retirar do local de votação, para não caracterizar a propaganda indevida. Por isso, não fique fazendo aglomeração em grupos. Ok? Se for de sua preferência, além da camiseta, você pode utilizar adesivo, broche, bandeira e dístico. O que é proibido é o candidato ou partido confeccionar e distribuir as camisetas ao eleitor. Ainda com relação ao que pode utilizar ou não no dia da votação, com relação à camisa, nós já acabamos de esclarecer, e com relação a broches que são afixados na lapela ou em outra parte aqui do seu vestimenta, com alfinete, ou um adesivo que é colado, com relação a isso não há dúvida. Mas muitos eleitores perguntam o que seria dístico. Dístico são frases curtas, que ilustram o pensamento do seu candidato ou candidata, com uma ou duas estrofes, ok? Exerça o seu direito de cidadania, compareça ao seu local de votação e vote com consciência.